Se você tá cansado de ver o seu time dando desconto, destruindo a tua margem de lucro, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar definitivamente como é que você faz pra sua equipe. Nunca mais dar desconto, usar estratégia de precificação a seu favor e ainda trabalhar com gatilho de ancoragem e escassez pra nunca mais perder uma venda. Primeira coisa que eu preciso entender, os vendedores só dão desconto porque essa é a única ferramenta que eles sabem usar pra trazer uma venda. Só que nós vamos mudar isso definitivamente. Detalhe, eu tenho uma matriz que eu ajudo a contornar qualquer objeção, inclusive a objeção tá caro, mas eu só vou liberar nesse vídeo se bater pelo menos 200 comentários. O que você vai fazer? Comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa. Ah, e aproveita, você que é líder de vendas, manda esse vídeo pro teu time e fala eu quero um resumo e aplicação disso a partir de amanhã. E se você recebeu isso do teu gestor, muita atenção porque ele tá de olho no que você tá fazendo e você tá dando mole. Detalhe, dar desconto não é um bom negócio. Você pode achar que você trouxe o cliente, mas você tá perdendo margem, tá perdendo diferenciação competitiva e você não tá evoluindo como profissional. E eu vou te ajudar a resolver isso agora. Toda vez que um cliente chega pra você e fala tá caro, Dan Ariely mostra no livro Previsivelmente Irracional que a percepção sobre ser caro ou barato, ela é associativa. O que isso quer dizer? Eu nunca analiso quanto custa essa caneta isoladamente. Eu analiso quanto custa essa caneta comparando com outras canetas semelhantes a essa. Quando o teu cliente chega pra você e fala isso tá caro, das duas uma. Ou você não soube gerar valor o suficiente pra ele perceber a diferenciação da sua empresa ou por algum motivo ele tá te comparando com um produto inferior. Novamente, nos dois cenários, a culpa é sua. Tiago, mas o meu cliente fala que não tem dinheiro. Aqui eu preciso analisar dois pontos. Primeiro de tudo, essa pessoa que está na minha frente, está qualificada como um potencial cliente? Ele tem a capacidade financeira, poder de tomada de decisão, está num negócio que possui um problema que você resolve e tem todas as características do seu cliente ideal? Se sim, a gente precisa investigar um pouco mais. Se não, você está fazendo besteira novamente. O papel de vendas não é pegar alguém que não tem dinheiro e convencer ela a comprar. O papel de vendas é qualificar. A sua principal função é descartar quem não está preparado pra compra. Por que a representação do funil fala muito com vendas? Porque eu falo com muitas pessoas pra fechar com uma quantidade menor. O que eu preciso entender? Nem todo mundo tem poder a que existiu pra minha solução. Como vendedor, meu principal papel é descartar quem não tem e só gastar energia com quem tem capacidade de pagamento, quem pode tomar uma decisão e quem tem um problema que eu resolvo. Muitas empresas que não gerenciam bem o dar desconto acabam trabalhando com margem negativa. Significa que a sua empresa está pagando pra trabalhar. Se isso está acontecendo, eu sei que você pode achar ah, o dono da empresa está se dando mal. Não. Quando uma empresa está sem margem, ela não tem dinheiro pra investir em propaganda. Sabe o que vai acontecer? Vai faltar lead. Não tem dinheiro pra investir em pesquisa e desenvolvimento. Sabe o que acontece? O teu produto não evolui, o teu serviço não evolui. Não tem dinheiro pra investir em capacitação. Você não está evoluindo na velocidade que deveria. Quando você joga sem margem, acontece dois grandes problemas. Primeiro, a sua empresa passa por uma dificuldade financeira que vai torná-la cada vez com uma capacidade de competição menor. Segundo grande problema. Quando você começa a negociar com o cliente, apresenta um preço e em seguida você dá desconto, você passa uma mensagem pro teu cliente que você não confia na qualidade do teu produto ou do teu serviço e segundo, que você estava sendo malandro. Você estava tentando vender pra ele por um preço que não era justo. E aí você dá o desconto achando que você conquistou o cliente e trouxe? Não. Esse cliente não está fidelizado, esse cliente não confia em você e esse cliente vai te trocar. Assim que aparecer alguém oferecendo o mesmo produto, R$50 mais barato. O que eu preciso fazer, Tiago, como gestor ou como dono de uma empresa pra terminar definitivamente com essa guerra de preço e o desconto sem fim? Primeiro de tudo, você vai precisar estabelecer uma política de desconto. Você vai definir exatamente qual que é a regra. Eu te aconselho a fazer essa política de seguinte forma. Dê um limite de desconto que pode estar na mão do vendedor e um limite de desconto que estará na mão do gestor. Se você é vendedor e gestor da tua própria empresa, define o máximo que você dá de desconto. Sempre mire na margem. Não adianta fechar uma venda a qualquer preço. Então, defina a regra. Segundo incentivo que é interessante é você colocar uma política onde quanto mais desconto o vendedor dá, menos comissão ele vai ter. Documente isso. Crie uma política e distribua pro teu time. Tiago, tem alguma coisa de errado em usar desconto? Não. Principalmente se você usa o desconto pra fechar a venda, pra encurtar ciclo de venda, pra trazer pagamento à vista que traz caixa, sendo uma estratégia de diferenciação. Agora, usar o desconto à torta e à direita não tem sentido dele. Principalmente quando o vendedor não entende como é a regra ou como é o processo, na primeira engrossada de voz do cliente, ele já sai dando tudo que ele tem. E você que é vendedor? Cara, mesmo que a sua empresa tenha uma política de desconto, use de maneira estratégica. Pra mim, o jogo é fechar a venda sem dar desconto. É claro que você pode empilhar benefícios e bônus e fazer ancoragem, mas é muito diferente ancorar valor de dar desconto. E aí a gente entra no próximo passo. Tiago, eu quero que o meu time pare de dar desconto. Você precisa treinar o teu time. Você precisa capacitar o teu time. Inclusive aqui na Growth nós temos uma área de educação corporativa onde eu e o meu time podemos ir na tua empresa te treinar pra o teu time nunca mais dar desconto. E também temos uma imersão onde dentro dela eu te mostro exatamente como é que você monta um processo pra nunca mais ter o time dando desconto. Primeiro de tudo, antes de você dar desconto, treine o seu time em venda consultiva. É mais importante o cliente entender quanto tá custando o cenário atual do que buscar uma economia no investimento que ele vai fazer pra resolver esse problema. Segundo ponto, trabalhe a tua apresentação de valor apenas pra clientes qualificados. Muitas vezes seu time fica apresentando propostas pra pessoas que não estão preparadas pra comprar. E sabe o que acontece? Eles vão acabar queimando teu produto, negociando errado e dando um desconto e trazendo um cliente que no final não vai ter sucesso. Tenha um bom processo consultivo, qualifique as oportunidades, só apresente proposta pra quem realmente está qualificado. E por último, entenda uma coisa simples. Só vou usar qualquer mecanismo de redução se isso me trouxer uma vantagem. Dentro de um processo de negociação e esse treinamento é fundamental pra você ter o teu time não dando desconto é o cliente está pedindo desconto. Beleza, a gente fecha em menos tempo. O cliente está pedindo desconto. Você faz pagamento à vista? O cliente está pedindo desconto. Eu tenho alguma vantagem em relação a esse desconto? Nunca dê nada sem pedir alguma coisa em troca. Agora é o seguinte, trabalhar gatilho mental da ancoragem, da escassez e da urgência vai acelerar o teu ciclo de venda, vai aumentar tua taxa de conversão e vai trazer mais receita. O que você vai fazer? Passa um bom diagnóstico, mapeando qual é o problema e quanto está custando a situação atual. Agenda um segundo passo, que é apresentar uma demonstração da sua solução através de uma proposta comercial. Proposta a gente não envia, proposta a gente apresenta. Apresente a sua proposta dividindo entre problema que o cliente tinha, solução, como o seu produto ou serviço funciona e antes de você entrar no investimento tem um slide escrito investimento. Nesse slide você vai parar a sua apresentação e vai virar para o cliente. Tudo que você viu até aqui fez sentido? O problema que eu te mostrei é o problema que você está passando? Estou relembrando ele do problema. A solução que eu te mostrei atende a sua necessidade? Se eu tive dois sims, agora só falta o investimento. Antes de eu entrar no investimento, no nosso papo anterior, a gente conversou sobre orçamento e você me falou que você tem uma expectativa de investir X mil reais. Se eu te mostrar uma proposta dentro da tua expectativa, uma vez que o teu problema é uma prioridade de ser resolvido e a solução te atende, nós temos o negócio fechado? O que eu quero? Micro compromisso. Eu quero que o cliente se comprometa um pouco mais com a solução. Se ele falar que não, acabou a apresentação. Se ele falar que sim, vamos para o próximo slide. Nunca apresente o seu preço direto. Lembra, Darieri falou que a gente sempre acha o preço caro ou barato em relação a alguma outra coisa. Em vez de você deixar o seu cliente te comparar com alguma coisa de mercado, faça ele te comparar com você mesmo. Então o que você vai fazer? Cada item que você presta de serviço, coloca um valor. Quanto custa o seu método? Quanto custa o seu suporte? Como funciona a sua proposta? Quanto vai custar? E soma tudo, mostrando que o valor que ele está levando com o teu atendimento é muito mais alto do que o valor que ele tinha como expectativa de investir. Nesse momento, você vai parar e vai perguntar para o teu cliente. Você concorda que esse valor é justo para resolver esse problema que você acabou de me apresentar e que ele dará retorno sobre o seu investimento? Muitas vezes o cliente vai ficar meio desconcertado e vai falar, ah, veja bem, ele é justo, mas eu não tenho dinheiro. Achei tão justo ou eu achei justo? Nós temos uma oportunidade. Se você é uma pessoa que realmente está compromissada em resolver o problema e para você é uma prioridade, eu tenho uma condição diferenciada. Mas essa condição diferenciada vai ser para um espaço de tempo mais curto. Por quê? Porque quando eu economizo dinheiro na minha aquisição de clientes, eu consigo dividir isso contigo. Se eu te trouxer uma condição, a gente consegue fechar hoje? A gente consegue fechar esse mês? A gente consegue fechar essa semana? Deixa o cliente se comprometer. Bom, se for uma boa oportunidade, a gente consegue. Perfeito. Agora você vai recuar. Você ancorou o valor lá em cima e você vai voltar para o valor que ele tinha expectativa de investir e vai mostrar esse valor com uma grande redução. Para fechamento, na data que você combinou, essa proposta sai por esse valor. O que esse mecanismo faz? Primeiro, pelo fato de você ter mostrado um valor muito superior que ele tinha como expectativa, você já acertou a expectativa dele. Quando você recua esse valor, você já mostrou um grande benefício e uma vantagem. Não dá para o cliente mais pedir desconto, porque afinal, o valor original era muito superior ao que você mostrou. Como você confirmou com ele que é uma prioridade e que se você trouxesse em uma condição, ele fecharia em menos tempo, você trouxe urgência e escassez. Essa é a maneira de você usar a precificação de uma maneira estratégica. Agora, não espere que teu time faça isso se você não treinar. E você como vendedor, ensaie, treine. É fundamental que a empresa invista na sua capacitação. Mas você tem aqui o canal do YouTube, inclusive, que se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora. E sem dúvida nenhuma, eu compartilhei estratégias e informações suficientes que te fazem aumentar no mínimo 20% a sua venda. Por isso, esse vídeo vale uma curtida. Outro processo importante é você aprimorar conto com falar com empresas que não estão qualificadas. Se chega uma oportunidade que não tem capacidade de pagamento, você não tem que aprender a negociar ou tirar objeção. Ele não tem capacidade de pagamento. Agora, você precisa retroalimentar o teu processo de prospecção e de qualificação de leads. Chegou uma oportunidade muito desalinhada com o time de vendas, essa informação tem que ser devolvida para o teu time de pré-vendas e para o teu time de marketing. Talvez as campanhas, as estratégias estejam atraindo clientes errados. E esses clientes só vão aumentar o teu custo de aquisição, distrair o teu time e diminuir a taxa de conversão. Então, entenda, pessoas que não têm capacidade para pagar pelo teu produto e pelo teu serviço não são objeções que você tem que tirar e sim que você precisa eliminar o mais cedo possível do teu funil e preferencialmente que nem chegue no teu time de vendas. Outro ponto importante é você aprimorar a tua proposta de valor. Se o cliente está chorando muito desconto e está dizendo que viu em algum lugar alguém com uma proposta igual por um preço menor, significa que ele está te comparando com o teu concorrente e não percebe nenhuma diferença. Você precisa modificar isso para ontem. Então, como eu entrego mais valor? Como eu otimizo a minha entrega? Que eu posso investir na minha organização para entregar cada vez mais valor e me diferenciar mais da minha concorrência? É fundamental que você invista em design, em brand, em posicionamento, em produção de conteúdo, tudo para ser percebido como diferente. Uma vez que a sua política de desconto foi estabelecida, agora você tem que ter um processo de aprovação. Existem N ferramentas que permitem que você faça isso, desde CRMs com fluxo de aprovação até ferramentas de gestão de processo. Mas entenda, o desconto precisa ser solicitado e aprovado pela liderança. Assim você garante que esse negócio não fica solto podendo o vendedor tomar uma decisão se ele dá desconto ou não. Não é necessário que todo desconto chegue para o diretor ou para o dono da empresa aprovar, mas crie uma camada e uma alçada de aprovação. Descontos de até 5%, o gerente pode dar. Descontos de 10%, diretor, acima de 10%, tem que passar pelo CEO ou pelo diretor geral. Faça uma review do mês passado, analisando quais foram os descontos dados, como é que estão esses clientes e o quanto está valendo a pena fazer isso. Mostra para o time o quanto custa para a organização por ano em desconto e o que eles estão perdendo de bonificação, de prêmio, de viagem, de recompensas que poderiam estar sendo revertidas para a própria equipe. Ofereça alternativas para o seu time. Você pode criar pacotes com benefícios caso o cliente compre mais de um produto ou mais de um serviço em conjunto. Isso traz uma vantagem. No lugar de dar desconto, dá cashback. Por quê? Cashback você obriga o cliente a comprar novamente. O que é cashback? Para cada R$1.000 que você compra com a gente, você ganha R$100 de cashback. Só que esses R$100 precisam ser gastados. E se ele precisa ser gastado, você vai fazer com que o teu LTV para o cliente aumente, que o valor pago para o cliente aumente. Então, no lugar de dar desconto, dá cashback, dá bônus, dá vantagem para a compra de um próximo produto. Pense em trazer um parceiro financeiro que consegue financiar mais. A gente conseguiu alavancar muito a nossa receita trazendo um parceiro financeiro que parcela em até 12 vezes dentro do cartão de crédito. Isso viabilizou para o cliente comprar com um pouco mais de flexibilidade, viabilizou para a gente receber antecipado e ainda fez com que a gente não precisasse mais dar desconto. Crie uma cultura de não desconto, de venda baseada em valor. Reconheça no teu time de vendas quem são os vendedores que menos deram desconto esse mês. Mostra que ele tem o ticket médio mais alto e dá o pódio. Por quê? Porque vender com margem é a coisa mais importante que existe. Peça para que esse vendedor que dá pouco desconto dê treinamento para o time e compartilhe o case de sucesso de como ele está vendendo sem precisar usar o desconto. Crie uma cultura de honestidade e transparência. Vamos para o time, velho, aqui a gente é íntegro. Aqui o preço que a gente dá é o preço real. A gente não negocia porque a gente sabe a importância do valor que a gente entrega. E traga isso para o teu discurso e treine o teu time o tempo inteiro a acreditar no valor e no sucesso que a sua empresa entrega. O treinamento precisa ser constante. Você precisa ter processo, precisa ter roteiro, precisa estar o tempo inteiro retroalimentando a tua operação mostrando para o time exatamente como fazer e o que gera resultado. Lembra, resultado você não controla, mas cada um tem o resultado que tolera. Tiago, por que o meu time ainda está no desconto? Porque você tolera. Porque se você treinar eles, se você fizer o que eu expliquei nesse vídeo, criar uma política, criar uma alçada de aprovação, melhorar a tua proposta, melhorar o teu brand, não tem como você perder venda. Muito pelo contrário, as pessoas vão estar dispostas a pagar mais caro para trabalhar junto contigo. Ah, e detalhe, se você quer montar um time de vendas com alta taxa de conversão, eu vou deixar um treinamento fixado no primeiro comentário. Nele eu te mostro tudo o que você precisa para ter uma equipe que não dá desconto e que bate meia com muito mais facilidade.